A partir de amanhã, estudantes selecionados no FIES já podem contratar o financiamento em uma agência bancária. Para este semestre, são cerca de 250 mil vagas em mais de 1.300 faculdades. E veja também, fumacê nas ruas. O combate ao mosquito Aedes não para durante o feriado de carnaval. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Longe da folia, muita gente aproveita e descansa nos parques. Nos últimos 10 anos, a visitação aumentou mais de 300%. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Pular carnaval sem descuidar da saúde. E depois da folia, essa atenção continua. Nós vamos mostrar agora algumas dicas para garantir não só um feriado, mas uma vida mais saudável. O último dia do carnaval e os cuidados com a saúde devem continuar. Antes de sair de casa para curtir a festa, é bom ter atenção com alimentação e garantir um pós-carnaval tranquilo. Se você vai seguir um bloco de rua ou um trio elétrico, lembre que o álcool desidrata. Então a recomendação é intercalar a bebida com a mesma quantidade de alguma bebida não alcoólica, como água ou suco. O ideal também é fazer alguma refeição leve antes de sair de casa, para ter energia até o final da festa. Hidratar, ou seja, o melhor alimento é qualquer alimento que tenha bastante água. Por exemplo, uma melancia, um melão, um suco de melão, um suco de melancia, né? Porque tem bastante carboidrato simples. Esse carboidrato simples vai ajudar na energia instantânea, na energia imediata, que ela vai precisar para começar a pular. E também vai começar a fazer a preparação para o fígado dela começar a se desintoxicar, caso ela venha começar a beber. Porque se você não se alimentar bem no carnaval, você vai perder seu carnaval no hospital ou ter um diarreia, né? Durante o processo todo, que é muito ruim, ficando doente no carnaval. No bloco do aparelhinho em Brasília, os foliões mostraram que estão se cuidando para curtir a festa até o final. Fruta, bastante líquido, assim, para você aguentar o ritmo. Nada muito pesado, senão não combina muito bem com a bebida, essas coisas, pode passar mal. Sempre com uma aguinha junto também, porque é importante, né? De hidratar o tempo inteiro. E no fim do carnaval, para retomar o ritmo a partir da quarta-feira, o fulião deve seguir algumas dicas para o pós-carnaval. Depois do carnaval, é muito importante ela não ingerir alimentos com muita gordura. Porque o fígado já está um pouquinho mais prejudicado por causa da bebida e por causa da farra também, não é isso? O sono, essa desregulação do sono faz com que o corpo também perca o que a gente chama de ciclo circadiano. A produção dos hormônios também estão afetadas por causa desse horário mais tarde que ela veio dormindo, não é isso? Então, o interessante é ela começar a fazer o quê? Beber água, continuar hidratando bastante, evitar alimentos ricos em gordura, então castanhas, queijo gordo, queijo amarelo, ir por queijo mais branco e evitar baionese, óleos, até azeite também nesse momento é muito prejudicial. Então é carboidrato, pão, com queijinho branco e bastante hidratação. Continuar hidratando o tempo inteiro. Deixe a camisinha entrar na festa. É a campanha que faz um alerta durante o carnaval para o uso do preservativo. O homem camisinha circulou em blocos de rua e escolas de samba. São cinco milhões de preservativos para os foliões de todo o país. A fantasia é indispensável para entrar no clima da folia no carnaval de rua aqui no Rio de Janeiro. E tem personagem de todo tipo e para todos os gostos. Mas nenhum é igual ao super-herói criado pelo Ministério da Saúde para lembrar os foliões que a camisinha é a melhor maneira de se prevenir contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a mensagem do homem camisinha. Use camisinha certo. Deixa a camisinha entrar na festa. É o tema da campanha. E os foliões não só deixam, como chamam e até pedem para tirar foto com o super-herói. Por onde passa, o homem camisinha é tratado como celebridade. E ele aproveita para divulgar a mensagem de alerta para o uso do preservativo. Principalmente no carnaval, as pessoas precisam dessa mensagem. Use camisinha, gravidez está aí. Não só gravidez, como doenças, HIV. Querendo ou não, todo mundo tem que se proteger. O homem camisinha lembra as pessoas que o preservativo deve constar nos itens indispensáveis para brincar o carnaval. Está sendo muito bem distribuído. A gente ganhou todos os dias o leque com a camisinha. Ganhamos camisa. Então, assim, ampla divulgação está sendo bem bacana. O espartano prevenido, ele anda sempre de camisinha. No Rio de Janeiro, o homem camisinha entrou em ação desde sexta-feira. A missão é distribuir cerca de um milhão de preservativos na cidade. O super-herói também passa por outras cidades com tradição no carnaval, como Recife, Olinda, Salvador, São Paulo e Ouro Preto. A ideia é distribuir um total de cinco milhões de preservativos nesse carnaval. Além disso, o personagem do homem camisinha estampa cartazes, folhetos e estrela vídeos, levando a mensagem da prevenção. O Ministério da Saúde também aproveita para divulgar a profilaxia pós-exposição. O coquetel de medicamentos disponível pelo SUS a qualquer pessoa que teve contato com o vírus HIV. O tratamento deve ser iniciado imediatamente após o contágio, até 72 horas, e reduz a multiplicação do vírus no organismo, evitando a infecção. E no carnaval, o combate ao mosquito Aedes aegypti continua. Todo cuidado para eliminar os focos do mosquito deve ser observado. É importante também não deixar a água parada. O que a população pode fazer para eliminar o mosquito? A principal forma de eliminar o mosquito Aedes aegypti, que transmite pelo menos três vírus que são muito importantes no Brasil, o vírus que causa dengue, que causa chikungunya e que causa zika, é evitando que o mosquito nasça, evitando a proliferação dos mosquitos. O mosquito precisa de água para colocar seus ovos e para que surjam novos mosquitos. Então é importante eliminar qualquer recipiente que possa conter água parada. As pessoas podem ter ao mesmo tempo chikungunya e dengue. Houve cientistas que já encontraram casos de pessoas que tiveram identificado no sangue, ao mesmo tempo, o vírus de dengue e o vírus de chikungunya. Foram pouquíssimos casos que foram relatados até hoje e esses casos aparentemente não tiveram uma gravidade maior do que os casos de dengue ou do que os casos de chikungunya sozinhos. A mãe grávida transmite essa doença para o bebê? Pode haver a transmissão do chikungunya da mãe para o bebê, que pode nascer com a doença chikungunya e tem que ser tratado caso isso aconteça. No entanto, esse vírus até este momento não foi observado como uma causa de malformações. O vírus zika, no entanto, embora ele cause uma doença que parece ser muito mais leve, ele afeta de maneira mais importante os bebês durante a gestação, podendo causar malformações muito sérias na criança. Que tipo de problemas o bebê pode ter? Uma criança que nasce com microcefalia pode ter problemas muito variáveis dependendo do quanto essa microcefalia é grave. Pode ser uma criança que vai ter muitas necessidades e muitas deficiências ao longo da sua vida, ou pode até ser que essas diferenças nem sejam perceptíveis, que tenha um desenvolvimento normal. Por isso é muito importante que ela seja acompanhada desde cedo no serviço de saúde, que vai verificar quais são as necessidades de cada uma das crianças e orientar quanto ao suporte, ao cuidado e aos tratamentos que são necessários. Fumacê nas ruas é o combate ao mosquito Aedes aegypti que não para nem no feriado de carnaval. O som já é conhecido. É uma forma de avisar a população de que naquele local está passando fumacê. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida, que dependendo das condições do vento, pode atingir uma altura de 35 metros e durar de duas a três horas na atmosfera. Ele sai numa forma de quase fumaça e espalha um pouco na área onde ele está passando. E a função disso é impregnar os mosquitos que estão voando naquela área. O fumacê é pulverizado para reduzir a população de Aedes aegypti quando ocorrem surtos. Ou o número de mosquitos supera o índice de 2% num determinado local, como no Distrito Federal, onde 11 veículos adaptados com o instrumento estão circulando. É muito eficaz. Tanto que a gente faz logo em seguida um teste de avaliação da área para ver a questão dos mosquitos. E a gente é sensível e perceptível à baixa do número de mosquitos nesse local. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia o fumacê como uma das formas mais eficazes de controlar a população de Aedes aegypti, até que uma vacina para combater as doenças transmitidas pelo mosquito seja desenvolvida. Além do fumacê, o governo tem uma série de iniciativas sendo colocadas em prática, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia, uma das três doenças causadas pelo Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, as ações continuam com um Dia Nacional de Mobilização em todo o país. Serão mobilizados 220 mil homens das Forças Armadas, além de agentes de saúde. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. E ainda tem muita gente com dúvida em relação às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. É possível transmitir essas doenças por transfusão de sangue? Já houve casos em que o Zika vírus e mesmo o dengue foram transmitidos por transfusão de sangue. No entanto, a probabilidade disso acontecer só é alta quando a pessoa está com os sintomas da doença. Então é muito importante que alguém que doou sangue ou vai doar sangue, Se tiver qualquer tipo de sintoma, relate isso no momento da entrevista, porque caso seja uma doença, provavelmente vai ser orientado a doar sangue num outro momento. Como eu identifico um caso suspeito de chikungunya? É uma doença que causa muito mal-estar, muito desconforto, as pessoas têm dificuldade para andar, Em geral, tem muita dor nas articulações, a dificuldade para fechar a mão, para trabalhar, para fazer movimentos que exijam dobrar o corpo. Com febre, podem ter manchas no corpo, dor de cabeça também. É uma doença que incomoda muito, dá muito mal-estar. A partir de amanhã, os estudantes selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem comparecer a uma agência bancária para contratar o financiamento e, em março, levar a declaração de matrícula na instituição de ensino. Neste semestre, o FIES oferece cerca de 250 mil vagas em mais de 1.300 faculdades. O financiamento é para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio. Todos os detalhes estão no site fiesseleção.mec.gov.br E na busca por uma vaga no mercado de trabalho, muitos jovens procuram por cursos de qualificação. Um deles é um projeto de recondicionamento de computadores em Valparaíso de Goiás. Desmontar computadores e montar novos aparelhos com peças usadas. Essa é a rotina de Fábio, em um centro de recondicionamento de computadores em Valparaíso, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Ele conta que não tinha condições de pagar por um curso na área, mas queria estudar informática e robótica. Em dez meses, ele se capacitou no centro e hoje trabalha como voluntário. Eu pretendo fazer um curso superior me especializando na área e provavelmente abrir uma empresa que venha trabalhar nessa área, que eu possa tanto passar o conhecimento que eu adquiri aqui e como me aprofundar mais. Esse centro de recondicionamento atende 800 alunos, que em dez meses aprendem informática básica, manutenção de computadores, eletrônica e robótica. Quando concluem o curso, os alunos já sabem montar equipamentos como essa impressora 3D, que pode ser enviada para escolas e bibliotecas. Segundo o coordenador, um em cada quatro alunos conseguem emprego menos de seis meses após ser concluída a formação. Vilmar diz que o local onde funciona o curso trouxe novas perspectivas para a comunidade. A qualificação dessas pessoas permite que elas acessem o mercado de trabalho, que a comunidade tenha uma destinação correta para o seu lixo eletrônico, além do fato de a gente ter um auditório multimídia que as pessoas usam para fazer reunião, para fazer encontros, para assistirem filme e tudo mais. Em 2015, o programa montou 2 mil computadores, que foram enviados para mais de 200 instituições em 15 estados brasileiros. Dez entidades assinaram convênio para operar em centros de recondicionamento de computadores. O edital prevê um investimento total de mais de 8 milhões de reais em até dois anos. Nesses centros, nós atendemos jovens que são situados em regiões com IDH mais baixos de suas respectivas cidades, alguns jovens, inclusive, que cumprem medidas socioeducativas. Então, nós temos a convicção de que ele tem um papel na formação intelectual desses jovens, na reintegração deles à sociedade e também, claro, até como produto desses projetos, o recondicionamento de computadores e, consequentemente, o envio dessas, digamos assim, dessas então sucatas, que elas são recondicionadas e, posteriormente, são devolvidas para telecentros, para bibliotecas, para escolas públicas. Neste período do ano, cai em todo o país o número de doadores e estoques de bancos de sangue. Nessa temporada de férias e feriado de carnaval, o número de doadores de sangue cai e os estoques chegam a uma redução média de 50% em todo o país. Além de situações de emergência, como socorro a acidentes de trânsito, o sangue doado é utilizado também em cirurgias eletivas e no tratamento de diversas doenças, como, por exemplo, o câncer. A cada doação é retirada uma média de 450 mililitros de sangue e o intervalo recomendado entre as doações é de 60 dias para os homens e 90 dias para as mulheres. E veja agora quem pode e quem não pode doar sangue. O doador de sangue deve seguir algumas regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 quilos. Não é necessário estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar sangue, assim como as grávidas e as mulheres no pós-parto. Quem fez cirurgia recentemente, extração dentária, tomou vacina ou fez tatuagem também deve esperar um tempo específico para doar. Não pode doar sangue quem teve hepatite depois dos 10 anos de idade, malária ou é portador de doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite B ou C, AIDS e doença de chagas. Os doadores devem apresentar documento oficial com foto e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. As pessoas estão frequentando mais os parques no Brasil. Pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade mostra que nos últimos 10 anos as visitas às unidades de conservação administradas pelo ICMBio aumentaram mais de 300%. Enquanto muita gente cai na folia durante o carnaval, tem gente que prefere curtir a natureza. Eu prefiro mais tranquilidade. Eu não gosto muito de carnaval, não. É bom fugir um pouco dessa folia toda, dessa alegria toda que eles têm, muito barulho, muita conversa. Então é bom um pouquinho vir, descansar, relaxar nesse lugar e conhecer um pouco mais a natureza da fauna e flora que nós temos aqui em Brasília. O Parque Nacional de Brasília, uma das unidades de conservação geridas pelo Instituto Chico Mendes, ficou lotado nessa terça-feira de carnaval. Apesar da piscina e uma ampla área de lazer, muita gente preferiu fazer uma das trilhas que o parque, com mais de 42 mil hectares, oferece. Bem preservado aqui, bem cuidado, várias placas indicativas, dá para você aprender bastante coisas, árvores, a flora daqui da região. Conhecer as árvores, conhecer o pássaro e curtir a natureza. Mas o Parque Nacional de Brasília não é a única unidade de conservação que vem recebendo cada vez mais visitantes. Nos últimos 10 anos, as unidades de conservação espalhadas em todo o Brasil tiveram um aumento de 320% no número de visitantes. Só no ano passado, foram 8 milhões de pessoas que buscaram esse contato com a natureza em algum parque espalhado pelo Brasil. A lei que regulamenta as unidades de conservação foi promulgada no ano de 2000 e tem como objetivo proteger a fauna, flora, rios, mares e montanhas. No Parque de Brasília, placas espalhadas por todas as trilhas explicam um pouco sobre a natureza do local, motivos de sobra para o visitante querer voltar. Ah, volto, com certeza. A gente sempre que pode estar aqui. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.